Eu ainda tô me habituando com essa ideia de ver o Atlético com a equipe principal no Campeonato Paranaense, né? Nesses 5 anos que eu tô acompanhando o Atlético, desde ali do NICIM de 2019, o Campeonato Paranaense pra mim sempre foi muito linkado à utilização dos jovens, à utilização do time de aspirantes. E confesso que eu ainda tenho uma esperança de ver esse time de aspirantes, time não, mas peças pontuais ali, principalmente da equipe sub-20, com alguns minutos, pelo menos na reta final ali dessa fase de pontos corridos do Campeonato Paranaense, principalmente quando acaba a Copinha, a participação do Atlético da Copinha. Eu espero que o Atlético ainda siga até a final, consiga trazer esse título pra gente. Mas ver o Juninho, ver o Pierre, ver o Chiquete, talvez, sabe? Ia ser legal. O Renan Viana, o Julimar, ele participou da estreia do Atlético contra o Rio Branco, né? Acho que é um garoto que ele pode se bancar ali e convencer a diretoria, a comissão técnica, o departamento de futebol, que ele pode ficar nas principais competições. Eu manteria o Julimar. Acho que o Julimar, fisicamente, é capaz. Acho que o Julimar, tecnicamente, ele é interessante. Então, tenho essa expectativa positiva de ver esses jovens. Mas tem um cara que eu tô com muita ansiedade de ver. Esse cara é o Coelho. Eu posso até brincar aqui com vocês, falar que depois da saída do Abner, o Coelho virou esse meu xodó. É um jogador que eu gosto muito, 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 muito. E eu acho que é um jogador que combina muito com esse modelo do Atlético, combina muito com esse perfil do Atlético. Por que eu acho o Atlético um time tão forte? Véi, porque, tecnicamente, ele é um time muito potente. Ele tem muitas referências técnicas ali. Terence, Fernandinho, Vitor Roque. Um jogador de coadjuvante, de boa técnica, como é o caso do Coelho. E é um time muito físico, sabe? O jogo do Atlético, ele depende muito da capacidade física do clube. Por isso que, de certa forma, eu me preocupo com a maneira que o Atlético tá utilizando esse campeonato paranense. Eu não sei se vai pesar a perna na reta final da temporada. Em um dos itens de jogo que o Atlético, ele precisa ter mais alinhado possível. Porque, assim, é um Atlético que, enquanto tem perna, ele é muito forte. Ele é muito, muito, muito forte. Se o Atlético não tiver perna, aí já dificulta um pouquinho. Porque a gente vem falando, né? Como o jogo do Atlético é baseado nos embates. Como o jogo do Atlético é baseado no confronto a todo momento. E pra você confrontar e pra você tá nesse embate, você precisa minimamente, minimamente, tá ali bem fisicamente. Mas eu vou inserir o Coelho na conversa agora. Porque eu acho que o Coelho, ele encaixa em todos esses perfis. Em todos esses pré-requisitos, o Coelho, ele tem ali boas características. Eu já fiz um vídeo sobre o Coelho na reta final do ano passado. Falando que o Coelho, eu acho que é um dos jogadores mais completos. Em algo que é chamado de índice de desempenho. Quando você joga FM, quando você joga FIFA, não tem as características lá do jogador. O índice de desempenho é basicamente isso. O que o jogador pode agregar ao jogo. As características do jogador que podem agregar ao jogo. E eu acho que o Coelho, ele é muito... Ele faz um match muito perfeito ali com as características do Atlético. E eu acho que esse é um grande benefício do Atlético. Ele tem jogadores que combinam muito com o seu modelo de jogo. A gente já falou sobre o Alex Santana mais cedo. E o Coelho é a mesma coisa. É o jogador que eu acredito que se tiver uma sequência, ele vai virar uma concorrência muito forte ali pro Vitinho. O Vitinho, ele tá bem. O Vitinho, ele termina a temporada bem. O Vitinho, nos momentos mais decisivos de 2022, ele foi muito bem. Estudiantes, Palmeiras. O Vitinho começa a temporada bem. Mas eu acho que o Coelho, ele pode vir a ofuscar, pelo menos, o Canob. Que é essa alternativa pelo lado direito. Ah, Thiago, mas o Coelho não joga pela esquerda? Tudo bem, mas bota o Coelho pela direita. Teve jogos que o Coelho jogou pela direita e participou de dois gols. Como foi o caso do jogo contra o Juventude no Campeonato Brasileiro passado. E assim, o Canob, ele tem muito esse lado de cara físico, de cara de recomposição, de atacante tático. Mas se tu for ver na temporada passada, os números, as estatísticas, nas estatísticas defensivas, o Coelho, ele supera o Canone. Em desarmes, em interceptações. Então, o Coelho, ele tem essa capacidade física. Ele é um cara que tem pulmão. Ele vai, ao ser escalado, correr o jogo inteiro, ser intenso o jogo todo. Não é um jogador que te entrega pouca intensidade. Você pode até questionar algumas decisões que o Coelho toma ao longo do jogo. Realmente, são decisões meio polêmicas. Mas a capacidade do Coelho de gerar jogo, a capacidade do Coelho de gerar volume, tanto de marração quanto de ataque, é muito interessante. E, no mínimo, ali, ele é uma excelente alternativa para o segundo tempo. Mas eu acho que o Campeonato Paranense pode dar esses minutos ao Coelho, esses minutos meio teste, assim, né? Já que, assim, o nível de competitividade do Campeonato Paranense é outro do que o Atlético vai encontrar ao longo da temporada. Então, eu sinto que o time, ele tem um perfil que encaixa muito no Coelho. E, ofensivamente, ele é um cara com mais ferramentas que o Canob. No primeiro jogo, eu gostei muito das interações entre Terence, Vitinho e Pabllo. Quando o Atlético jogar com esse quarteto ofensivo, não optar pelos três volantes, eu acho que existe uma lacuna ainda pela falta de capacidade que o Canob vem oferecendo ali. O Canob tá mal, a realidade é essa. Oferece muito na pressão, oferece muito na capacidade ali de incomodar, de ganhar duelos, sim. Mas é um Canob que, quando tem a bola, produz muito pouco. E se a gente ganhar um cara de produção na frente, um cara que vai gerar jogo, um cara que tem capacidade de dar uma assistência, um cara que tem uma capacidade de criar um cenário ali positivo, pô, é muito forte, é muito foda. E o Coelho é esse cara, tem finalização de média a longa distância, sabe? Um dos gols mais importantes da temporada no passado, que era um momento de recuperação, que era um momento do Atlético se reencontrar na temporada, naquele jogo decisivo contra o Libertar, ainda na fase de grupos, foi uma finalização do Coelho. Então, é mais ou menos o que a gente falou do Terence. É um cara capaz de desatar nós com essa capacidade de finalização que ele tem. A gente falou na capacidade de construção, é um cara que gera jogo, tem um bom contra um. O Atlético, ele vai encontrar vários cenários ali de jogar contra times fechados. E o Coelho é o cara que consegue criar espaço. Tem um contra um, tem velocidade, tem arranque, tem explosão, tem bom passe. O Coelho, ele tem muita coisa. Eu acho que é um dos jogadores que o Paulo Turra deve mais focar pra, assim, dar um carinho especial, dar uma sequência especial. Porque eu acho que o Coelho é o jogador Europa. Sendo bem sincero com vocês, eu não sei se eu tô muito empolgado, mas eu acho que o Coelho é de um nível muito alto. Assim como o Canob pode vir a ser se melhorar em pontos específicos ali do futebol dele. Mas, taticamente, muito compatível é o que a equipe pede. Tecnicamente superior a quem tá jogando hoje. Na recomposição nos duelos, vai bem. Superior a quem tá jogando hoje. E, assim, até os números ofensivos. Foi o ponto que mais participou de gol, foi o ponto que mais criou chance, foi o ponto que mais acertou passe no campo adversário. Assim, tem que arranjar um argumento muito forte pra tirar o Coelho dessa titularidade. Por enquanto, o Filipão tá conseguindo. Mas, o Filipão é o Paulo Turra, obviamente. Mas, a partir do momento que ele tiver uma sequência, vai ficar chato pros outros.